E a gente começa falando desse caso suspeito que a Prefeitura de Governador Valadares noticiou ontem no fim da tarde, início da noite. Governador Valadares, olha só, a Secretaria de Saúde da cidade identificou um caso suspeito, tá bom? População de Governador Valadares, suspeito de varíola do macaco. O paciente está sendo monitorado, segue todos os protocolos e não apresenta riscos, segundo a Prefeitura. A doutora Catiúcia Fernandes vai falar, conversou com a repórter Vivian Dias e vai falar sobre essa reportagem. Amostras desse paciente já foram colhidas e a reportagem tá no telão. O paciente é um homem de 27 anos que recentemente estava fora do Brasil. Segundo a médica sanitarista Catiúcia Cardoso, o homem apresentava sintomas como febre e lesões na pele. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e está em isolamento. São sintomas inicialmente, foram sintomas inicialmente inespecíficos, febre, dor de garganta e também lesões dermatológicas, lesões na pele. E a partir desse momento, o que foi feito? Os cuidados mais importantes, isolamento na internação hospitalar e o monitoramento, não só do caso, mas do contato. A varíola dos macacos é uma infecção viral. A transmissão ocorre pela relação sexual sem proteção, contato com as áreas infectadas ou vias respiratórias. Ela ocorre de pessoa para pessoa, pelas secreções respiratórias, também por contato com objetos recentemente contaminados e por via sexual, também contato sexual. O nome varíola dos macacos ou monkeypox, como também é conhecida, se originou porque o primeiro caso da doença foi identificado em um macaco, em 1958. Segundo a médica sanitarista, não existe o risco de uma contaminação geral. Como é limitado ao contato, então, imediatamente, como foram orientados os contatos, fica restrito aquele caso. A profissional alerta que as pessoas que viajam para o exterior, caso apresentem sintomas da doença, devem procurar uma unidade de saúde o quanto antes. As pessoas que fazem viagem para o exterior ou têm contatos com pessoas de exterior, no caso especificamente em Europa, a partir de 15 de março desse ano, caso apresentem sintomas inespecíficos com as lesões de pele, que começam por uma pequena bolinha que ela estoura, que é a vesícula que estoura, evolui para o ritmo de úlcera ou pústula, e depois para a crosta, que é a casquinha, e depois ela cai. Se acontecer isso com a pessoa, isso acontece ao mesmo tempo, em todas as lesões, se ela tiver tido esse contato com os países, né, e apresentar sintomas, ela deve procurar o serviço de saúde. Obrigado a médica Catiúcia Cardoso, eu falei Catiúcia Fernandes, é Catiúcia Cardoso que conversou com a repórter Vivian Dias. Ô gente, olha só, é um caso suspeito em governador Valadares, primeiro caso suspeito, olha só, olha só, os sintomas aqui, já vou falar, é um caso suspeito em governador Valadares, não há motivo para fazer alarde, para alarmar a população, é só tomar os devidos cuidados, apesar de ser uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida para o ser humano a partir dos animais, no caso, o macaco. Olha só os sintomas, ó, períodos de incubação da doença varia de 5 a 21 dias, o vírus começa a se manifestar, a varíola do macaco tenta se desenvolver da seguinte forma, primeiros 5 dias, febre, dor de cabeça, doença, linfadenopatia, que é o inchaço dos gânglios linfáticos, dores musculares nas costas e cansaço interno. Isso do primeiro ao quinto dia após o aparecimento da febre. Aí tem outros sintomas aí, você depois acessa o Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste, você está tendo sintomas parecidos com esses aí? É só você procurar um médico. E uma característica importante dessa doença, da varíola do macaco, são as lesões, né, as lesões que aparecem na pele. São lesões feias, né, chamam a atenção, mas você está tendo algum problema na saúde? Está tendo febre? Está tendo dores? Apareceram lesões na sua pele? Procura, procure a Secretaria Municipal de Saúde, procure um posto de saúde mais perto da sua casa, Se você tem algum plano particular, procure um hospital particular. Não é motivo para alarmar a população? Claro que a pessoa tem que se cuidar, a pessoa tem que tomar os cuidados. Mas é um caso suspeito, as amostras desse paciente que fez uma viagem internacional já foram colhidas e encaminhadas para a Funed, em Belo Horizonte. Daqui uns 15, 20 dias, até 30 dias, sai o resultado para confirmar se é ou não. Tem isso também, viu? Como é um caso suspeito, ainda é preciso esperar o resultado do exame para confirmar, ó, é varíola do macaco. Ó, não é varíola do macaco. Isso em Governador Valadades, tá bom? Então, fiquem tranquilos, se cuidem, porque vai dar tudo certo, como diz o Albuquerque Júnior. Mudando de assunto, olha só, olha só, a gente vai falar agora de um caso triste. Todo mundo em Governador Valadades tá sabendo, né?